Há um sonho Sonho tão bonito Sonhar aqui, sonhar depois Ser mais pleno, ser mais puro Sonhar aqui, sonhar depois No espaço infinito Eu quero encontrar A força de um menino Nesse jeito de buscar No sorriso verdadeiro, nos olhos O valor de um carinho Tão sincero Nesse jeito de sonhar Há um sonho Tão bonito Sonhar aqui, sonhar depois Ser mais pleno, ser mais puro Sonhar aqui, sonhar depois Oh 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 Estrela no horizonte, estrada pra chegar Carregando uma vida pronta pra lutar Quem sabe eu te mostre a certeza de vencer Seguindo as pegadas do menino que é você Há um sonho tão bonito Sonhar aqui, sonhar depois Ser mais pleno, ser mais puro Sonhar aqui, sonhar depois Sonhar depois Quem sabe eu te mostre o menino que é você Oh, que vence? Legenda Adriana Zanotto